Por falar em Criciúma, está aqui conosco, ao vivo, no Jogo Aberto SC, a gente agradece desde já por ter aceitado o convite de bater esse papo especial, Jonathan, o lateral do Criciúma, essa fera, meu irmão, que já tem cinco acessos, é isso mesmo, Jonathan, obrigado por participar do Jogo Aberto SC, seja muito bem-vindo. Muito grato mesmo pelo convite. Sim, temos cinco acessos nesse longo da carreira, acho que é muito gratificante para nós atletas, ter uma carreira produtiva, de vitórias, de conquistas, então isso faz parte do processo, então muito feliz, muito feliz mais ainda de ter conquistado esse acesso com a camisa do Criciúma, um clube que merecia bastante esse acesso, por tudo que vem fazendo nos últimos anos, então não tenho palavras para descrever a felicidade que eu estou, desse objetivo alcançado, né, que foi tão sofrido, né, esse campeonato da Série B, e graças a Deus a gente conseguiu o êxito de estar na Série A ano que vem. Jonathan, depois de quase dez anos, o Criciúma retorna à Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, tu é um cara experiente na questão de acesso, mas esse acesso agora foi especial, a torcida do Criciúma é diferente, né, cara? Cara, eu passei por vários processos, vários clubes, né, onde tive êxito de acesso, né, mas ao chegar aqui, né, me deu uma felicidade, uma energia boa, a sensação que a gente ia conquistar o objetivo, o primeiro jogo que eu cheguei aqui foi contra a Tombense, não tive a oportunidade de participar ainda, mas fiquei na torcida, e é de arrepiar, sabe, é de arrepiar de estar ali acompanhando, a energia da torcida, quando empurra ali o time, é diferente, eu posso contar realmente que é diferente, então é uma satisfação enorme trazer esse acesso para o clube, para a cidade, para os torcedores, né, que são bastante apaixonados, então eu tô muito feliz realmente, posso considerar que é um dos mais acessos importantes da minha carreira, ainda mais no clube como o Criciúma, né, que me abriu as portas, né, da maneira que foi, então é só gratidão e agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo na minha vida e ano que vem o Criciúma vai disputar a Série A merecidamente pelo processo todo que foi feito nesses últimos anos. Agora eu tenho uma pergunta bomba, hein, tá preparado? É o seguinte, o Criciúma passou da C para B, agora da B para A, e no ano que vem tem acesso a Libertadores? Conta para a gente aí. Ah, não, eu acho que é tudo processo aos poucos, né, teve esse processo de subir da C para B, agora o processo da A, da B para A, eu acho que tudo é devagar, né, acho que tudo é com calma, com tranquilidade, é gestão, a gestão do Criciúma como treinador, que, é, raso elogios para ele como treinador, como ser humano, foi um dos melhores que eu peguei em relação a várias coisas, principalmente ser ser humano o quanto que ele é, sabe, então acho que o processo é devagar, né, é pé no chão, como a gente estava brigando pelo acesso, mas nenhum momento teve, momento de soberba, né, foi com tranquilidade, foi com humildade, eu acho que assim é o Criciúma, né, com humildade, com simplicidade, até estabilizar realmente na Série A, porque é totalmente diferente o campeonato da Série A para a Série B, a qualidade aumenta, o nível aumenta, então, eu acho que tem que ter a tranquilidade agora, primeiramente, né, fazer um planejamento bom para a equipe, para realmente se manter na Série A, e consequentemente o ano vai passando, né, cada ano que passar o Criciúma se manter na Série A, aí sim podemos contar que o Criciúma vai brigar para coisas melhores no brasileiro, mas ainda acho que é um momento de calma, né, de tranquilidade, é lógico que todo mundo está eufórico pelo acesso e tudo, mas creio que temos que manter o pé no chão e ter a sabedoria que não é fácil, né, tá, mas o processo tem que ser levemente, né, aos poucos, para que daqui a pouco o Criciúma brigue por coisas grandes na Série A do Campeonato Brasileiro. Jonathan, em nome do Grupo Barriga Verde, meu irmão, parabéns para você, parabéns para o elenco e muito sucesso agora na Série A, tá bom? Eu que agradeço aí pelo convite, a satisfação é enorme, né, estar participando o programa, ano que vem, espero que continue, se não continuar botado na torcida realmente pelo Criciúma, foi um clube que eu aprendi a amar de coração mesmo, pelo contexto tudo que foi envolvido, mas se Deus quiser vai dar tudo certo ano que vem, agradeço mais uma vez pelo convite. Tá certo, grande abraço, valeu Jonathan!